Bom dia! Fala galera do canal Operação Negócio! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aí pessoal, vindo da Brasil, hein? Transit do Rio de Janeiro. E aí os caras agora estão mutando na outra faixa? O problema é o seguinte, a prefeitura, ela não estava mutando nessa faixa aqui da esquerda, tá vendo? Olha o cara correndo ali já pra ser mutado. É só ônibus. Até entendo, o transporte público tem que ter prioridade, exclusividade aqui. Mas o problema é que o cara não ajeita lá na frente, né? Não cria soluções. E aí meu amigo, é o caos. É o caos do caos. E eu, particularmente, eu não entendo, tá? Claro que é o imposto estadual, que é o imposto de circulação, mas a prefeitura do Rio também ganha com o produto chegar na ponta, serviço e tudo mais. Então os caras, a maior tributação é o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias. E os caras travam tudo, cara. Eu não entendo isso. É só olhar para os países desenvolvidos. Tem que criar opções de modais, entendeu? Pro trânsito fluir. Porque a mercadoria vai chegar, não vai ter ruptura nas lojas, vai acontecer a venda. O cara vai ganhar lá a sua margem de lucro. As empresas vão conseguir positivar mais entregas, vão faturar mais. Vai circular mais mercadoria. O governo vai ganhar mais tributação. Então todo mundo ganha. Eu, particularmente, não entendo, né? Quem é os profissionais de logística que estão à frente disso. Mas vê aí, ó. Tudo parado. Trânsito todo parado. Mas não vamos falar sobre isso, sobre mobilidade urbana. Os gestores públicos, se estivessem vendo o canal Operação Negócio, com certeza eles teriam muito sucesso, arrecadariam mais, estariam mais felizes, né? Mas eles ainda estão vendo, ó, pessoal, vê o canal Operação Negócio, né? Hoje o vídeo é sobre o Luiz de Roraima. Alô, Luiz! Roraima no canal Operação Negócio Negócio. Um abraço, um beijo pra todo mundo de Roraima. Cara, eu vou começar a botar o hino aqui dos estados. Deve ser maneiro, mas vai ficar maneiro o vídeo na edição. Cara, Luiz, o Luiz mandou a seguinte pergunta. Ele é um prestador de serviço, de logística, e ele perguntou, diz, como fazer a integração da cadeia de suprimento? Ó, Luiz, tu mandou uma pergunta cabulosa essa hora do dia. Como fazer a integração da cadeia de suprimento? Cara, esse é um problema mundial, tá? Esse é um problema mundial. O grande gargalos das empresas hoje são no Last Mar, na última milha. E aí você vai ver os players do mundo todo com esse problema. Em qualquer segmento tem problemas no Last Mar. Ah, como eu vou integrar a minha cadeia de suprimento, o que eu tenho que fazer? Cara, Luiz, a grande sacada, vamos dizer assim, é você separar o teu fluxo. Primeiro você integra internamente, depois você faz a integração externamente. Funciona dessa maneira, você tem que entender o teu fluxo. Ah, Diniz, entendeu o fluxo como? Cara, você, primeiramente, você vai ter que fazer um estudo, um mapeamento. Geralmente eu falo aqui andar no processo, e é andar no processo, literalmente. Você tem que andar no processo, no suprimento físico. Físico. O que é andar? É andar, andar, andar. Da onde o produto sai? Qual é da origem? Se tá vindo da fábrica? Se tá vindo do plantio? O que quer que seja? Você tem que andar no processo. Onde aquele produto tá indo? Qual é todos os fluxos? Quais as etapas que esse produto tá passando? Então você tem que entender, literalmente, fazer o Gemba. Gemba, igual na LIM, você tem que ir. Tem que ir, tem que ir lá em loco. É, é, é. É uma operação, negócio, tô falando bonito pra caramba. Você tem que ir lá em loco. Você tem que entender, porque a grande sacada é você entender a integração interna, o fluxo interno. Quais são as suas operações internas? Como que é a sua distribuição física? Então você tem que entender. O suprimento físico, você tem que entender quais operações internas que estão ligadas a esse suprimento físico. E outra, distribuição física, serviço ao consumidor. Então, pensa, pra você chegar é, é, num fluxo de material e integração externa, primeiro você tem que fazer o dever de casa, né? Você tem que basear esses três pilares, tá? Suprimento físico, operações internas e distribuição física. Cara, fiz isso. Beleza. Agora eu vou na integração externa. Fornecedores. Pegou? Você já tá trabalhando do lado de fora. Aí, cara, chama os fornecedores pra visitar o teu processo. Vai vir muitas ideias. Isso é vantagem competitiva. Chama os fornecedores. Pede ideia dos caras, entendeu? Aonde pode melhorar. Faz aí um, 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 um brainstorm com os fornecedores, entendeu? Os caras vão te ajudar muito. Outra coisa é você já começar a analisar a cadeia de suprimentos interna. Como vai ficar essa conexão com os teus fornecedores e os fornecedores com a tua cadeia de suprimentos. Por último, consumidores. Entender os consumidores. Como o teu produto tá chegando, como o seu produto tá sendo recebido, como o seu produto tá sendo exposto. Você tem que fazer um overview, a palavra é essa, em toda a tua cadeia de suprimentos. Com certeza você vai ter muito sucesso. Tem muita oportunidade na cadeia de suprimentos e isso também é serviço ao consumidor. suprimento físico. Então você tem que fazer a integração interna primeiro e lá na integração interna ver o fluxo de material. Suprimento físico, operações internas, distribuição física. Show! Aqui tá parrudo, aqui tá embasado. Aí você vai pro fluxo de material externo. Fornecedores, cadeia de suprimento, a tua conexão com esses fornecedores, com os consumidores na frente e, consequentemente, entender os consumidores. Como o teu produto chega pra esses consumidores. E aí você vai analisar tudo. Estoque, transporte, programação de pedido, programação de produto. Você vai mergulhar em embalagem. Você vai mergulhar em manutenção da informação. Você vai mergulhar em tudo. Tudo, tudo, tudo. E você vai ter muito sucesso. Muito obrigado, Luiz, por participar do canal Operação Negócio. Compartilhe o canal Operação Negócio aí em Roraima, bombando no YouTube. Um abraço, um beijo pra todo povo de Roraima. Sempre curtindo aí o canal Operação Negócio. Fica com Deus e fui!